Então, vocação é um chamado, a palavra fala isso, que é um chamado de Deus. Eu gosto de dizer que é a voz de Deus que ressoa na vida das pessoas para despertar o desejo de viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que possa trazer algo de bom para a pessoa mesmo e pelo mundo. Às vezes as pessoas acham que vocação seja algo para fazer. Eu escolho ser irmã, eu escolho me casar, eu escolho ser padre. E vocação é isso também. Mas primeiramente, vocação é entender o jeito pessoal, único, original, que cada pessoa tem para levar algo de Deus no mundo, que quer dizer levar o amor no mundo, porque Deus é amor. Então, vocação é basicamente isso, escutar essa voz de Deus que fala, Olha, eu amo você, eu quero que você seja feliz. Então, quero que você encontre, busque o jeito, o lugar, as pessoas que na melhor forma te ajudam a amar. E a expressar a pessoa única e maravilhosa que você é. Fernanda, qual é o sentido da vida? Oi? O silêncio faz parte, porque é difícil de definir. Lidar com pessoas, lidar com sentimentos próprios, sentido da vida, só vivendo mesmo. Olhando pela vida, como eu sou caloura, o sentido da vida, para mim, é você viver intensamente, e você ter orgulho das coisas que você faz. Gente, eu não sei, sério. Depende do pensador. Depende do pensador. É... Eu faço filosofia, não dá. Que pergunta. Olha, agora vocês me pegaram. Eu falo, pera. Eu falo. Ah, bom, deixa eu pensar qual a sua vida, a resposta é bem bonita. É uma pergunta bem... tensa, mano. Para se pensar, porque é na toda dia que se pensa qual é o sentido da vida. E o sentido da vida, para mim, é buscar sempre a verdade, fazer o bem e ser gentil. E, para mim, o sentido da vida seria o que a gente está procurando dia a dia, né? O sentido da vida como direção, como senso, depende do que cada um pode dar. Mas, para mim, o sentido da vida é o direcionamento que eu dou para a minha vida. É você agregar sentido no que ela tem. Ela é uma plataforma branca, que você começa a desenhar os seus sentidos nela. Então, seria isso, mais ou menos. Ela não tem sentido, é o sentido que você faz dela. Eu acho que o sentido da vida... Acho que, na verdade, a vida não tem um sentido, mas a gente pode dar sentido para ela. E isso é algo muito relativo, porque é o que cada pessoa sente para si, sabe? Às vezes, seja algo financeiro ou algo sentimental. Acho que é muito pessoal. O sentido da vida é o conhecer-se. É o conhecer a si mesmo e o conhecer a Deus. É buscar a felicidade. Que a felicidade se encontra no encontrar-se com Deus. Esse é o verdadeiro sentido da vida. E, para mim, o sentido da vida é fazer a vontade de Deus. Cara, acho que o sentido da vida é você saber tomar aqueles rumos, né? Saber tomar os rumos certos para ela, né? Definir o seu caminho, definir um objetivo e aí sim traçar o sentido da vida. O sentido da vida é, na verdade, você fazer as coisas e se sentir realizado. É esse que é o sentido da vida para mim. O sentido da vida? O sentido da vida, na minha opinião, é viver para os outros. A partir do momento que você vive para os outros, você tem... No caso, você alcança a felicidade. Se você viver só para si, eu acredito que você não vai alcançar essa felicidade. Porque, para você ser feliz, você tem que fazer o seu próximo feliz. Para mim, o sentido da vida é viver intensamente. O sentido da vida, para mim, é o porquê. O significado que faz que, cada manhã, eu me levanto e vou levar em frente à vida. É a motivação profunda que está atrás da minha vida, das minhas escolhas, das minhas ações, dos meus relacionamentos. E também é o rumo, a direção, a orientação, o objetivo que eu persego, que eu escolho de perseguir. Então, o sentido da vida é aquele porquê, aquela motivação que ajuda as pessoas a unificar a vida, a unificar as escolhas, a unificar as coisas que, às vezes, nós estamos na correria, estamos com muitas provocações, muitas possibilidades também, muitas coisas que nos alcançam. Então, o sentido da vida é tentar encontrar o centro, focar sobre algo e, às vezes, sobre alguém, que nos ajuda a ser uma pessoa melhor.